Oi gente, tudo bem com vocês? Lembra que eu falei nesse último vídeo que eu gravei do casalzinho? Eu falei que ia chegar pra mim dois livros, né? E eu estou aqui, é gente, o canal eu vou mostrar também coisas diversificadas pra vocês também, sempre que eu puder, né? Eu estou lendo aqui o jeito Disney de encantar os clientes, tá? Eu gosto de ler, como eu falei pra vocês, eu amo ler e eu comprei, olha, eu já tô aqui, ó, já li um bom caminho, tá? E eu estou aqui, ó, lendo este livro, mas ele tem um segmento, tá? Esse livro aqui, ele tem os outros que eu comprei, que eu queria muito, eu paguei, acho que com desconto de... Teve um desconto, acho que de dois reais, saiu por cinquenta e oito reais esses dois livros aqui, não esse, tá? Esses dois aqui saiu por cinquenta reais, cinquenta e oito, ficou em cinquenta e cinco reais, tá? O frete, acho que nem sei se eu paguei frete, porque ficou muito barato mesmo, esses dois livros eu vou abrir pra você, ó Tá bem pesadinho, ó, tá vendo? Ela é da Amazon, né? Amazon, eu só compro ali na Amazon, que é muito bom, tá? Olha o site deles, não tô ganhando nada E aí, gente, eu estudo, tá? Pra mim poder lidar com tudo, eu estudo também, tá? Então, eu gosto dessas coisas de aprender um pouquinho mais com empresas que realmente nos tem o que ensinar, né? Eles tem pra ensinar, então a Disney, ela é uma empresa que ela ensina pra gente de que forma que eles encantam os clientes, né? E aqui é apenas algumas coisas, assim, que a gente vai lendo e vai vendo de que forma que a Disney trabalha Ah, Cristina, não tem nada a ver, né? Com artesanato, claro que tem, né? É o modo daquele empresário trabalhar, é o modo daquele, é, aquele que criou a Disney, trabalhar o Walt Disney, né? Ele não chegou a ver a Disney pronta, mas ele tinha aquele sonho, aquele objetivo Quando ele foi comprar o terreno pra criar a Disney, né? Era um pântano, era um lugar, aqui nesse livro conta, né? Quando o Walt Disney, ele foi comprar o terreno pra criar ali o, pra, a empresa Disney, né? Pra montar a Disneylândia lá, a Disney World Ele, ele, as pessoas que viram, ele via na mente dele, isto que é legal, é isso que eu quero falar pra vocês O empreendedor, a pessoa que gosta de empreender, de trabalhar, né? Ela, ela busca visualizar já aquele projeto pronto, né? Ela visualiza o seu trabalho pronto, né? Eu, quando eu vou criar um desenho, que eu vou montar um desenho Eu já visualizo aquele desenho pronto, pra depois eu ir montando as peças e criando aquilo que eu quero E assim é no meu trabalho Então, o Walt Disney, né? Ele, quando ele foi lá comprar o terreno, ali era um pântano Era cheio de lodo, de mato As pessoas que foram com ele, falou, isso aqui, você é louco, você é maluco Chamaram ele de louco, falou, isso aqui é um lugar que não vale de nada Esse terreno não vale de nada, mas ele visualizou o parque Ele viu o parque ali Então, ele foi lá e comprou E aí foram construindo, só que ele não chegou, ele faleceu antes dele ver o parque pronto, né? Então, a história da Disney é fascinante Eu nunca fui, quem sabe um dia, né? Mas assim, a Disney, ela é algo que me fascina, né? Os desenhos, tudo E tem os seus direitos autorais, né, gente? A gente não pode estar pintando sempre coisas da Disney Vendendo produto, tem muita gente que monta riscos da Disney pra vender Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente lida com essa marca aqui, tá bom? Mas os livros, eu mostro aqui pra vocês Porque é algo que eu gosto, tá bom? Então, pintar a gente pinta, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com os direitos autorais, tá bom? Então, eu vou abrir a minha caixinha aqui pra estar mostrando pra vocês Eu vou estar mostrando sempre que eu puder Os livros que eu vou comprando e que eu vou lendo que eu gosto Eu tenho livros do Ivan Maia Eu tenho livros assim que eu gosto da Disney, né? Como eu tô falando, que se vocês quiserem comprar também pra ler, aprender, né? Tenho livros da Natalia Arcuri Depois eu mostro pra vocês também que é muito bom Do canal Me Poupe, vão lá Ela é muito despojada, fala palavrão Mas é uma pessoa, às vezes fala, né? Palavrão nos comentários dela Mas faz tudo parte de um contexto, né? Então, vocês também tem que assistir o canal Todos os vídeos pra vocês E ali são milhares de vídeos, né? O canal dela tem mais de 5 milhões de inscritos Então, vocês imaginam tanto de vídeos que tem E faz tudo parte de um contexto que ela fala E eu aprendo muito, muito, muito sobre economia com ela Então, gente, eu vou estar abrindo aqui Essa caixinha Eu ainda não vi, né? Os livros E aí eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Olha, gente, eu abri aqui Eu vou ver junto com vocês, tá? Porque eu comprei lá na internet Ó, ele é bem grosso Eu não sei quantas páginas tem, né? Não sei Depois eu vou abri-los Pra olhar direitinho Esse aqui é mais grosso ainda, olha Então, esse aqui É o jeito, dizem, de encantar os clientes Este aqui é a magia do atendimento As 39 regras essenciais Para garantir os serviços excepcionais E esse aqui, gente, ó É o estilo Disney, tá? Então, ah, Cristina, o que tem a ver com o seu trabalho, ó? Como aplicar os segredos gerenciais Dizem a sua empresa Gente, de tudo A gente tira um pouquinho, né? De tudo que a gente vai ler A gente vai aprendendo A gente vai tirando um pouquinho De aprendizado, tá? Por que que eu invisto tanto em livros? Porque é algo que fica aqui Eu vou sempre lendo Quando eu tenho alguma dúvida Eu vou sempre aprendendo Como eu falei pra vocês Eu gosto muito de ler Eu sou apaixonada por livros Eu sou apaixonada por leitura O meu sonho é ter uma estante repleta de livros Com um banco no meio deles Onde eu fico sentada Ali lendo o dia todo Porque eu amo leitura, tá? Onde eu vou Eu levo um livro pra ler Eu não fico só no celular olhando, não Eu levo um livro pra ler E aí, gente Eu vou buscando Nesta parte de empreendedorismo De empresas de sucesso Não é empresa pequena, tá? Eu gosto de olhar O empreendedorismo de empresas grandes E aprender com os melhores, tá? Eu procuro aprender com os melhores Eu não fico buscando Ouvindo pessoas da internet, não Eu não vou ouvir artesãs Que estão reclamando lá no Facebook, tá bom? Só um minuto, gente Eu vou atender telefone Pronto, gente Entendeu? Eu vou ter telefone Então, gente Eu vou aprender Com esses livros, né? Com esse ensinamento De empresas grandes De pessoas com artesãs de sucesso, né? Eu não vou Aqui não é de artesãs Não deixa de ser arte, né? A Disney é uma arte, né? Então, eu não vou, gente Aprender Com aquela artesã Que está lá no Facebook Reclamando da vida Eu não vou aprender com elas, não Eu não vou buscar em grupos Do Facebook Ficar lá assim Ai, porque eu não consigo vender Ai, porque eu postei meus panos E eu não vendo Ai, porque isso Ai, porque aquilo Ó céus, ó vida Eu sempre falo isso pra vocês, né? Então Eu não vou, tá, gente? Aprender com esse tipo de pessoa Eu vou aprender, gente Com aqueles que realmente cresceram Eu vou aprender com aqueles que realmente Tem conteúdo Com aqueles que tem pra ensinar Então, eu busco nos livros A me aperfeiçoar O meu atendimento A aperfeiçoar o meu trabalho E aperfeiçoar o meu conteúdo Pronto, gente Eu tive que atender mais uma vez o telefone E vou tentar voltar aqui O que eu estava falando pra vocês, né? Então, gente Quando eu venho mostrar pra vocês Livros aqui É legal Eu nunca mostrei Eu acho que eu não lembro Se eu já mostrei livros, né? Mas é muito legal, gente Vocês estarem lendo também Buscando Eu sempre dou dicas Aqui no canal Falo pra vocês, né? O que é legal Pra gente estar Fazendo Além Não só chegar aqui Pintar Mostrar o crochê Eu também dou dicas De coisas Que ficam Pelo lado de fora O que seria isso Pelo lado de fora, Cristina? Pra gente chegar A ter um sucesso Nas nossas vendas No nosso trabalho Na nossa empresa Porque as nossas mãos É a nossa empresa O nosso trabalho É a nossa empresa A gente precisa A gente precisa também Aprender A empreender Aprender E empreender Né? Empreendedorismo São vendas É Fazer negócios Né? Compras Vendas E tudo mais Então A gente precisa Aprender sempre Com pessoas Que fazem sucesso A gente precisa Buscar sempre Empresas Que fazem sucesso A gente não pode Jamais Aprender alguma coisa Com pessoas Que são pessoas Do mimimis Então vocês vão lá Num grupo do facebook E posta lá Que Ai eu não estou Vendendo Eu não estou conseguindo Vender Que que eu faço Pé 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 Vocês vão se deparar Com outras pessoas Com problemas Vocês vão pegar Vocês vão absorver Somente coisas ruins E vocês acham Que absorvendo Coisas ruins Vocês vão aprender Alguma coisa? Ó Jamais Vocês não aprendem Nada Com pessoas Que não tem nada Para oferecer Tá? Pessoas que são Mimizentas Pessoas que são É Reclamonas Pessoas que choramingam A hiena Daquela época Da minha infância Ó céus Ó a vida Que eu sempre falo aqui Eu não sei o nome dela Sei que tem aquela hiena Lá que chorava Nos desenhos Reclamando Então Vocês tem que buscar o que? Ai eu não posso Não tenho dinheiro Para estudar Cristina Não tenho dinheiro Para ir numa faculdade Vocês tem livros Cristina Eu não tenho dinheiro Para comprar livro Existem bibliotecas Existem sebos Né? Onde você economiza Compre um livro Por um real Dois real Vão lá Compre um livro Por cinco Dez reais Né? Então Não tem desculpa Para não estudar O estudar Gente Não é só vocês Estarem dentro De uma faculdade Dentro de uma escola Não O estudar Gente É vocês também Buscarem Aqui fora Aqui ó Nos livros Aprenderem Né? Então Eu Eu busco Mostrar para vocês O que é bom Então Eu leio Ler Tá? O segredo é ler O segredo é aprender Muitas vezes Eu faço vídeos Aqui no canal As pessoas vão pulando Vídeo Tá? O Youtube Studio Ele mostra tudo para mim Vídeos puláveis Vídeos não puláveis Então É... Eu vejo Quando as pessoas Estão pulando Meus vídeos Elas não assistem Tudo Porque todo o vídeo Eu estou falando Alguma coisa Ou estou brincando Estou ensinando Estou conversando Com vocês Né? E as pessoas Pulando vídeo Vocês deixam de aprender E assim no Facebook Muitas vezes Eu faço uma postagem Lá Eu coloco os riscos Junto com as fotos Das bonecas já pintadas Aqui que eu ensino No canal A pessoa vai lá Embaixo Ela não prestou Atenção Nas fotos Ela não se deu Nem o trabalho De olhar as fotos E ela me pergunta Tem os riscos? Posto os riscos? Olha a preguiça Da pessoa As vezes Você Posta o link De um vídeo Lá A pessoa não leu A pessoa não leu Nada do que está escrito Lá em cima Ai você pode O vídeo É ensinando Aquela boneca Ai você pode Ensinar Essa boneca E a pessoa Não prestou Atenção As vezes As pessoas Vem aqui Elas Fazem a pergunta Que eu já respondi No vídeo Por preguiça Muitas pessoas São preguiçosas Que não gostam De ler As pessoas Muitas Não vou generalizar Mas a grande maioria Tem preguiça De ler Tem preguiça De estudar Tem preguiça De buscar Ai reclama Da vida Falar Ai eu não consigo Vender Ai não consigo Fazer nada Ai não consigo Isso não consegue Aquilo Porque não busca Se aperfeiçoar Não busca aprender Eu pago Cursos De crochê Cristina Como assim? Sim Eu pago Curso De soplar De crochê Eu amo Mesa posta Eu amo Essas coisas De mesa posta De fazer Aquela decoração Na mesa E tudo mais E eu faço Suplaz E eu pago Um curso Com a Carol Crochê Por que Você paga Cristina? Não tem muita gente Ai no Youtube Ensinando Né? Fazendo Os Suplaz Ai Ensinando Tem Mas É diferenciado O trabalho Da Carol Porque ela ensina Com amor Ela mostra Nos olhos O brilho Ela e o marido Dela ensina E ela ensina Como empreender Ela ensina A ser Cada dia Melhor No seu trabalho Ela ensina Como postar Fotos Isso tudo Eu sei Mas Por que Que eu pago? Porque eu quero Aprender mais Por que Que eu pago Os cursos Da Marcia Sueli Porque eu quero Aprender mais Pintando os bebês Eu melhoro As minhas pinturas Nos meus panos De prato Tá? A cada dia Eu vou melhorando Mais Então Fazendo crochês Também Eu vou melhorando Cada dia Mais O meu crochê A costura Também pago Curso de costura Né? Pra mim fazer Os barradinhos No pano de prato Tá? Então Eu busco Me perfeiçoar As vezes As pessoas Querem tudo De graça Mas não Dão valor As pessoas Não tem coragem De comprar um livro Pra ler Né? Mas ela tem coragem De ligar De gastar o telefone Pra ficar ligando Pro BBB Da Globo Né? Pra votar Naquela pessoa Sair Né? Então Ela gasta Dinheiro Com besteira Gasta dinheiro Com cigarro Gasta dinheiro Com bebida Gasta dinheiro Com tanta porcaria Mas ela não tem Dinheiro pra ela ler Ela não tem Dinheiro pra ler Mas ela tem dinheiro Pra comprar porcaria Né? Então Gente É ler Ler Aprender É o segredo Do sucesso Então aqui é um Unbox Que eu tô fazendo Sobre os livros Que eu estou lendo No momento Além da Bíblia Tá? A Bíblia é sagrada Eu posso estar Morta Cansada Eu vou lá Eu leio um trechinho Um trechinho dela E eu saboreio Aquele trechinho Eu medito em cima Daquele trechinho Conversando com Deus E com Jesus É assim que eu aprendi É assim que eu faço Tá bom, gente? E Além desses livros Eu tenho mais uma Pancada de livros Ali Que depois Se vocês quiserem Eu apresento Pra vocês também Mas por enquanto Gente, ó Eu vou aqui Daqui a pouco Eu vou almoçar E eu vou estar aqui, ó Encante os mais exigentes Dos clientes Né? A nova edição Do clássico Best seller Sobre uma das empresas Mais amadas Do mundo Quem não gosta Da Disney, né, gente? É É maravilhoso, né? Um livro tão útil Que fará você Assoviar Enquanto Trabalha Então eu gosto Dessas coisas, sabe? Ó Vamos ler mais Este livro é sobre A verdadeira magia Como estimular E harmonizar A energia coletiva Do seu pessoal Eu não vejo só Isto Pra uma empresa Grande Com muitas pessoas Eu vejo isto Como eu Sendo empresa E meu filho Que trabalha comigo E a todas as minhas clientes Que vão comprar comigo Então Eu aprendo muito com isto Então ler Ler, ler É o segredo Tá bom, gente? Então este é um pouquinho Do que eu estou lendo Que eu falei pra vocês No vídeo do casalzinho Que eu ia mostrar E eu estava pintando o vídeo E os livros chegaram E eu resolvi Em seguida Gravar Este vídeo Mostrando pra vocês Os meus livros Que acabaram De chegar aqui E que delícia São livros grandes Eu amo Quando o livro É bem grosso mesmo Eu fico muito feliz Eu fico muito feliz Este aqui Ó Lee Coquerel Não sei Não sei ler o nome Conhece bem A importância De uma excelente Experiência Dos clientes Né? Então É As 39 regras Essenciais Para garantir Serviços Excepcionais Do atendimento Então, gente É Eu gosto Desse tipo De leitura Tá? Eu gosto Se você gosta Também É Leiam Leiam E ó Paguei Nesses dois livros 55 reais Na Amazon Tá? Esse aqui Se não me engano Foi De graça Porque eu tinha Ele custa 24 ou 27 reais Mas saiu de graça Porque meu filho Tinha um cupom De quase 30 reais De desconto Então, quando eu comprei ele Aí veio pra mim Sem descontar nada Então, a Amazon É muito legal Porque ela dá Esses descontos Tá bom, gente? Eu não tô ganhando Nada não, tá? Pra falar sobre isso Ó A Disney tem muitos Dos mesmos desafios De que qualquer Empresa Tá? É muito bom É muito boa a leitura, gente É maravilhoso Então Vamos lá Vamos trabalhar, né, gente? Um beijo Fiquem com Deus Espero que vocês gostem Se inscrevam aí no canal Porque eu estou sempre dando dicas E dicas valiosíssimas De como eu empreendo Tá? De como eu busco aprender também Um beijo, gente Fiquem com Deus E Até O próximo vídeo Tchau, tchau Tchau